Democrata, plural e uma pessoa do bem. Foi assim que o vereador Jaime Asfora descreveu o ex-vereador Vicente André Gomes, que morreu vítima de complicações causadas pela Covid-19. O depoimento de Jaime Asfora aconteceu durante reunião virtual. Me ensinou as coisas, como outros já disseram aqui, me acolheu, sempre entendeu minhas divergências com ele e a gente nunca brigou, porque ele era um democrata, ele era um cara realmente plural, ele era um cara do bem, um cara bom, um ser humano de um espírito elevado. E eu, como sou espírita, juntamente com o vereador Rogério de Luca, a gente sabe que pelo merecimento dele, acho que ele deve estar em um bom lugar na espiritualidade. E é isso que eu peço a Deus, é isso que eu peço a Jesus Cristo e a espiritualidade amiga que acolha Vicente num lugar de muito merecimento. Fiquei muito triste com a morte dele e acho que em homenagem a ele, não só fazer os atos solentes que o presidente vai fazer, com muito carinho, com muito esmero, presidente, me parabenizo por isso, me parabenizo pelo discurso também, em nome da casa, mas acho que a gente deve não parar de lutar para melhorar a vida dos recifenses que ainda não morreram pelo coronavírus e para amparar as famílias que estão passando fome por isso e as famílias inutadas. Então, me associo também a esse luto coletivo nosso por todos que morreram em função dessa doença atroz. Quero mandar meu abraço para a família e me associar a esse sentimento de admiração, de tristeza, de luto e, ao mesmo tempo, compartilhar a alegria de ter tido um mandato com ele e de ter aprendido muito com ele. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadoras. Obrigado, vereadores. Viva Vicente!